MÚSICA 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 Juntada na sala DJ Stanley, tô falando piranha DJ Stanley, tô falando mal Baca, baca, pique, tchau Despeito, DJ Stanley, por favor Ela não presta, Rick Vou ter que te falar Ela não presta, Rick Vou ter que te falar Só presta pra sentar Só presta pra chupar Só presta pra sentar Ela não presta, Rick Vou ter que te falar Ela não presta, Rick Vou ter que te falar Só presta pra sentar Só presta pra chupar Só presta pra sentar Ela não presta, Rick Vou ter que te falar Ela não presta, Rick Vou ter que te falar Só presta pra sentar Só presta pra chupar Ela não presta, Rick Ah, perdoa se eu te magoei Você fez de tudo, eu sei É fato, nossa noite inesquecível Eu me lembro bem dos dias que penecei Quem mandou você contar pra todas Que o DJ Stolemau Ah, ah, você nem eu sou de puta eu tá com fonte Ele é muito pouco, você monta pra ela Que o DJ Stolemau Espíritoочка se eu te magoar Pra gente que esteja Como você morrar Que a temperatura de pé junto que não encontrou ninguém Como eu te nochei Como a temperatura espírita Que o DJ Stolemau A temperatura de pé junto que não encontrou ninguém Se inscreva no canal. 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 E aí E aí